A CIDADE NO BRASIL Fui pegar uma coxinha ali rapidinho Zóando 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 Granada de fumaça Vamos pescar um ai primeiro Ninguém em meio Olha a varanda aqui Varanda tem um Pegou Ah caramba Pegou costa Ele já avançou Ia pegar o da varanda Da varanda tava de lado Tá direita A direita A direita avançar aí Só esperar Direita Não deixa ruxar não Domina o fundo do alá Quem tá perto Granada de fumaça O cara pegou minhas costas Ia pegar o da varanda Sacando flecha aí caralho Ah errei cara Que merda Deixa ruxar não Não tô Tem um no bela na água Tem um no bela na água Caraca Caraca Não dá pra ver nada Tem um varanda Dois de meio Dois de meio Se o ping fica Se o ping fica assim ó Quinze até o final Eu garanto Tudo fica Tudo foram pro A Ai É foda É foda Tá aí Tá aí Tá aí Eu olhei Vamos ruxar Vamos ruxar Vamos ruxar Vamos ruxar Vamos ruxar o B Então Vamos ruxar o B Joga a smoke Meio Tem um ruxando Joga a granada La Granada de fumaça Eita Que flash Foi esse Cara Dois flash Na minha cara Olha a janela Meio 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 Dois pontos Dois pontos To indo 33 Caramba Que isso Que ta acontecendo Pessoal Comigo também Que isso Ah Mira C Agora eu percebi Olha isso A mira do Novak Joga com a mira C Mira horrível Vai só não Calada de fumaça Boa 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 Vou olhar o do B aqui Se ele ta rushando Granada de fumaça B ninguém Eu acho que o do B já tinha recuado Acho que o do B já tinha recuado Boa Boa Ta aqui comigo Boa agora sim Tava na mira B velho Caceta Ta aqui comigo Vara divertida A bomba foi plantada na área A Vara divertida boa 35 Como é que tira 35 de sniper Olha o meu ping cara 106 Que merda Vai 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 Granada de fumaça Ta queira Ta queira o flash ai caralho Ta queira o flash ai caralho Isso garoto boa Boa Peguei Ganada de fumaça Varanda Varanda ainda tem? Não Pegou varanda? Peguei, peguei Boa Foi B Foi B Tem um janelão Boa Isso ai porra Beleza, vamo lá Granada de fumaça Granada de fumaça Granada de fumaça Eu me morri O do B não rushou Caraca Que mentira cara Nem vi Boa, eu tinha me errado ele Um B Um B, um B, me matou Cuidado ai ó 59, 59 varanda Ah eu acho que não rushou não Ele tava lá na porta Varanda invertida Ah voltou o lag Varanda invertida cara Avisei Varanda, 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 59, 59 59 varanda Recuado avançado Deve ta recuado Faz o B Faz o B Faz o B Faz o B É que ele deve ta meio Granada de fumaça Vem, vem B, vem B Ta plantando A roupa se encontra na área B Tá meio Debaixo da varanda tava Debaixo da varanda tava Fica cruzado ai cara Vai entrar a porta B viu Ele tava de rir Eu acho que ele deu a volta viu pra água Eu acho que deu a volta pra água Eu acho que deu a volta pra água Aí Leo ta água Já era nossa Já era ganhamos Boa Isso ai Lição completa Blacklist venceram 32 deles É isso ai Lelesk Vamo lá, vamo lá Granada de fumaça Pegou da varanda aqui Vai ter um flash ai caralho Caraca o cara rushou no meio ali Eu morri de novo Tem um rushado meio ai na smoke Ah O cara ta vindo Que? Ta meio na smoke De novo O cara levou os 4 no meio na smoke Vacila Ta rushando ai pra tu Boa Eu acho que um rushou base Valeu Ô Leno Vai pela esquerda que eu vou pela direita A gente não tem que matar cara Se ele não... Beleza vamo lá Granada de fumaça Pegou? Pegou ele? Peguei 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 Boa Vou pegar a varanda Varanda rushou Varanda rushada Ah nem deu tempo Voltou Varanda ta voltando ai ó Ah o FDP caiu velho Da B Tem um fundo A, um varanda e um B Acho que tem dois A Era pra ter rushado só não O que ta no B Tenta voltar a base ai O que ta no B tenta voltar a base Tenta voltar a base Tenta voltar a base Eu na varanda lá ó Meio, meio Meio, meio Meio base deles Vai dar a volta pra vim pro cima É Caraca que bala Boa Ele era o único que tava com o Gawai Ta ai ó Ta ai ó Atirando ó Tava no meio ó Caraca de fumaça Não da cara ai não Da cara ai não Foi janela Foi janela Foi janela Foi janela Da cara ai não Léo é O que? Foi? Entrou na caixa? Fundo tem Fundo tem Caraca de fumaça Caraca de fumaça Doido Perdi a gasp Tem uns cacete Trabalhei, trabalhei, trabalhei Trabalhei Mas vai ter um varanda ai cara Tem um com menos 26 Embaixo ai ajudar Embaixo ai ajudar Embaixo ai ai Embaixo ai ai Embaixo ai em cima Embaixo ai tu na varanda não Varanda tem Ah mano que ano tem A varanda Era Vou fazer 5x4, bora Vou fazer 5x4 ai 5x4 Granada de fumaça Granada de fumaça Peguei o do meio O cara bugou velho, a nem mano O cara meia feitinho bugou velho 2B, 2B, 2B Ah mano, tem outro B Acertei ele Tem um Miado ai no B Aí ó, vai nessa caixa ai ó O do A deve ter rushado Ah mano, na cabeça, não tirei nada Porra Ih só tem Ah tá, achei que era só eu Tem dois na base Mas é, isso que eu quero fazer aqui Eita porra, um de HP Puta que pariu É tramei pega eles costas Não dá cara não, dá cara não Não vai Eu tô só merda, onde HP? Vai pela janela Tem janela Mas eu já miei dois Eu já miei dois, certeza Chipt 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 Quando tu entrar avisa Pegou, pegou Calma, calma Pegou da casa da janela Aí Peguei Boa Be limpo Be limpo Be limpo Pega a C4 Eu tô só merda viu Ó, o Novark tá com muito HP em Ah, tava ai na porta cara Tirei nada desse híro ai Ganha, ganha, ganha Boa Novark Nice Boa Novark Ó o ping cara Ai moleque virou descosta pra tu Deu sorte hein Lennon Voltou Deu pra pegar E o moleque vai descosta É, eu marco, eu marco bem Eu marco bem Vai marcar onde Lennon? Tu quer ficar meio ai? Tu tá de... De laçoate Se quiser ficar meio Tu tá de laçoate não tu? Não Eu fico bem então Porque com certeza vai ter muito smoke Que os cara lá Eu fico no A Mas eu não vou trabalhar da rampa não Vou trabalhar recuado Uhum Ok, mexam-se Fora que eu tenho smoke vermelho aqui cara Quer que eu smoke ai? Sim, você que sabe Já passei Já jogaram flashão aqui viu Fundo A Flash fundo A já Jogaram Eu quero smoke do plantar pra cá na varanda Cê tem um do A Dois A Dois A que eu já vi Dois A que eu já vi Dois A que eu já vi Puxi, flash e smoke em tudo viu Um do B também ai Não sei smoke ai viada Tá atirando aqui no fundo do A Tá atirando aqui no fundo do A Boa Onde? Ah, é 2B 2B 3B 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 Ruxando, ruxando do A Ruxando Valeu, valeu Tá o único que tá vivo Ruxando no A Aí Já tá dentro do A Já entrou no A já Acho que foi atrás de frente Não, debaixo da varanda Debaixo da varanda Cai varanda Esquerda, esquerda Tras costas Ele deu a volta Vai parar ai ó Aí ó, tá subindo Não rapaz, cê pode ficar o laço no B Com certeza Mas ele tá ai ó Tá lá ó O monte É o la no B Tá lá ó Tá lá no B já Tá aí, pegou o C4 Tá dentro do bomb, cara Dentro do B aí Ah tá, sei que tu tá Boa moleque Caraca Tô nem ver C4 Suado já Vixi, eu tô muito bem a poissão aqui Vai É melhor É melhor tu ir pro A É melhor tu ir pro A Eu tô Tô nascendo lá do outro lado Fica mei, fica mei então Fica mei Eu fico mei, quer dizer Olha a bomba É B, 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 B Olha o meio Olha o meio aí Olha o meio aí Olha o meio Ah, tomei Ah mano, a granada Toma Tá bom, tá bom Passou só um pra direita Passou só um pra direita O outro tá no B, não tá não? O do B morreu O do A morreu? O do A morreu, cara Olha o Tem um no A, cara 44, 44 44, 44 40 de civil Menos, 24 Ele tacou em um, vermelho Dele também? Janela, janela Janela, janela Janela, janela Janela, janela Janela, janela Cês fizeram foi me desesperar, mano Sabia pra onde olhar Todo mundo gritando Vai, vai, vai Baranda é um Baranda é um Fundar é um Baranda é um Baranda é um, entrou, viu Já entrou Boa Era esse aí mesmo Tô vendo nada na porra da smoke aqui Hummm, foi mal Ruxou? Ruxou? Não, não Lá do carneiro Lá do carneiro O que tinha pra fazer eu não peguei Tá no carneiro ainda Passou pro lado esquerdo Só taxa de lente tripla Vai ruxar, eu acho Pra nada É teu, Leandro Rota H ou W com dois três Fundo A, passou Tem um aqui no B, tem um aqui no B Dá cara não Tem um fundo A Tem um fundo A Um dos que tá vivo tá fundo A Ainda tá, tá atirando aqui Agora o outro eu não sei Tem um aqui no B só que eu acho que ele voltou Então tá, respaw deles e um fundo A, cara Ai, meio, 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 meio Base quadradinho, base da base deles, quadrada da base deles Vai 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 aí Ele tá na Voltando B, voltando B Vai atrás de aqui não, vai atrás de aqui não Vai atrás de aqui não Fundo A aí Tá mais não Tá mais não Tá por aí sim, tá sim, tá sim Boa Viramos, hein Passou um varanda Dois varanda Dois varanda Dois varanda, hein Já avisei Boa, boa moleca, boa joga Tem mais um ali, tacou a granada que saiu o ponente Caralho, três, três A aqui, três A Peguei um fundo Tem mais, tem mais, tem mais Ixi, tô enxergando nada Cheio de, tem dois lá no smoke, tem dois Smoke vermelha lá Eu só vi a, o nome passando Errei esse tiro Ixi, tô enxergando nada, não adianta dar a cara Vou só dar kill Deixa eu cair pro meio, deixa eu cair pro meio Dá cara pra ele, não Saiu, saiu, saiu Dá cara pra ele, não Ha, valeu, 75 varado, cara Eu vou ficar no ar, vou ficar no ar Tá ruxando, não Tá ruxando, tá ruxando Tá bem aqui o tiro dele, ó Quarenta e cinco do shake Quarenta e cinco do shake Eu acho que ele vai ruxar Ah é Quarenta e cinco do shake Só marcar hein Tá atirando aqui ó É fundo ainda É fundo, é fundo Vai ruxar agora Ruxou Passou Passou, ajuda, varanda ajuda, varanda ajuda Eita, tô miado já Caralho, moleque me miou mano Toma Ah que mentira cara Tirei nada cara Olha o tempo, segura 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 Vinte segundos Segura pra não dar o ô bombe Segura Pode ruxar, pode ruxar blind Ruxa blind Ele tá avançado já Vai 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 Deixa ele plantar não Ele vai plantar Vai vai pro bomb Olha a bomb Ah, tá miado. Tá miadão, cara. Menos 45 dele. Direita. Boa, moleque. Isso aí. Mais um no GG. 8,5, hein. Tem que ser mais dois. Ai, 2 barra 3. Não tô jogando nada também. De BL joguei bem, mas... Vamos junto na tática, hein. Eu acho que vai ser B, viu. Boa. Passou um varanda, um varanda. Dois varanda. Dois varanda, hein. Dois varanda. Eita. Entrou B, entrou B. Ah, entrou porta meio. Entrou porta meio. Tem o maluco que tava na varanda ali... Tem o nosso plantou B. Alguém plantou a bomba. Tem varanda, tem varanda, tem varanda. Tem varanda. Tem varanda meio, vai pegar a costa aí, né. Tem em todo canto. E caiu, com certeza. Caiu, caiu, caiu. Passou. Já viu. Pegar K aí. Tinha em todo canto. Valeu. Tinha em todo canto. Tava, tava secada. Vou pegar esse, vou pegar esse. Vamos juntar a tática. Pega esse round aí, é nosso. Ganador, barra quatro. Granada de fumaça. Ah, que merda que eu fiz, cara. Boa. Boa, moleque. Três kills. Tem outro varanda invertida. Varanda invertida. Ruxa o fundo, ruxa fundo, ruxa fundo. Ruxa, Jeffs. É teu, Jeffs. Base, base, base. Base, 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 base. Boa. Ele me viu, não sei como. Mirando, mirando meio. Calma, voltou dentro da base. Janelinha, janelinha. Ruxa, Leo. Ruxa, Leo. É teu, Leo. É teu, Leo. Boa. Boa. Vai, vai, vai. Ah, meu Deus, cara. Não acredito. Que merda, não atirei, cara. Meio, meio varanda. Varanda entrou, varanda entrou aí, ó. É teu. Feche-p. Feche-p. Varanda invertida. Um. Boa, blind. Tem outro blind. Aí, falei que um varanda tinha? Boa. Rapaz, o blindão tá... Tu tá miado, cara. Ele quase morre, mano. Com dois de HP. Dá cara não, dá cara não. Tem varanda. Varanda, dois varanda. Dois varanda entrou. Dois varanda entrou. Não. Pode botar. Tem um varanda rushado. Ah, cara. Brinca não, cara. Brinca não, acaba. Varanda, varanda tem. Varanda rushou. Já apareceu aí, dentro do bomb. Pode pegar, pode pegar, Leo. É teu. Calma, dentro do bomb. Pula embaixo da varanda. Não, dentro do bomb ainda. Olhando varanda. Tira cara, tira cara. Olhando varanda. Rampinha, rampa. Salve pra vitória aí. O Novak tá mandando, hein. É nóis, hein. Ah, vacilou, cara. O cara te miou. Eu fui pegar de fato. Isso é muito engraçado, na moral. Não, mas o que ele passou? Peguei, não. Se ele tivesse morrido, ele ia entregar. Não, mas ele ficou miado, cara. User joined your channel. Eu tirei som de ele, caralho. Eu sabia isso. Blindão tá carregando, cara. Blindão aí, ó. Tá ficando flash aí, caralho. Tem um mail aí, ó. Ele tá lá naquela cartinha lá do mail, lá. Tendo aqui na varanda. E ele todo já tá. Find your channel. Eu, eu mesmo tô me travando sozinho aqui. Vou mandar um salve pra Ivone da batata, hein. Ruxa, ruxa, ruxa. Boa. Já era, GG. É, mais um vídeo pro canal. Neguin já correu aí da sala. É nóis. Manda um salve aí, galera. Manda um salve. E aí, o cara vai levar geral. Aê, aê. O último é mail. Tem um B, tá tendo um B. Ai, ai. Tome ato. Highlight. Que isso, cara? Não, ele rushou não. Rushou não. Ele rushou não. Tá bem recuado. Na base ainda. Tá na rampinha com a base desse. Só esperar, C4 tá aí. Olha, já tá meio. Meio. Varanda invertida. Zona, vamos dar o round pro cara. Aê, tem uma. Mais um beta pro canal. Valeu. Mais um beta pro canal.